Passou. Olha aí, turma, a gente tá aqui na Polyposition pra vender roupa baratinha pra você. Tudo bem, Katsunori? Tudo bem. Isso aqui, preço, custo, seu, você tá fazendo agora aí atrás? 1.200. Então tá aí, 1.200 é a parte de cima do agasalho de moletom e a parte de baixo também. Um poly200, olha aqui, outra cor. 1.200 ou conjunto, tá? Não é esse papo de uma peça, não. Isso aqui o que que é, hein? 1.000 cruzados, o que que é isso? Calça, fusô. Calça, fusô. Canelado. Canelado também, aqui. Calça, fusô, canelado, 1.000 cruzados. A roupa que a modelo tá usando, olha, o palito de moletom 2.100, né? E a saia 900. O conjunto, 3.000. Vende separado também, não vende? Aqui o que que é? Calça, calça de agasalho 1.300. É isso aí? É. De moletom lixado, não é isso? Tamanho G, P e M. É isso? 1.300. Vem cá, aqui é pra criança, ó. Tamanho de 2 a 8, 500, não é isso? De 500. E tamanho maior, quanto? 10 a 2, 800. 10 a 2, 800. E maior ainda? 1.000. 1.000 cruzados. Vai subindo na medida que sobe o tamanho, sobe o preço também. Olha aí a outra roupa da modelo. Quanto esse conjunto verde completo? É fofão em cima, né? 2, 400 de fofão. 1.900 a saia calça de suede. 2, 400 o fofão e 1.900 a saia calça de suede, não é isso aí? Aqui é 1.300 cruzados. É a blusão de moletom também, né? 1.300 moletom lixado. 1.300. Tá aqui várias cores. 1.300, 1.300. Aqui 600, é moleza? Isso aqui é moletom misto, né? Moletom. Misto. Tá aqui. 1.300? Moleza, hein? 600. Ah, 1.300 a peça. Confundi as bolas todas. 600 pão. É verdade, isso tá barato não. O fofão, quanto é o fofão? Pra matar, pra matar. Menino, 1 pau e meio, vai. Pra matar. Pai meio, vai. Pai meio, então. Ah, essa não me pega, ó. Fala que não é 1 pau e meio, ó que sacanagem. 1 pau e meio. Vem cá, gente, filho. Vem cá, aqui quanto? Pra matar. Calça infantil. 500 infantil. 800 a média e 1.000 pra adulto. Isso aí, tá aqui, ó. A calça de agasalho aqui também. O fofão pequenininho. 850 pequenininho. 1.200 o médio e 1.600 o grande. E aqui pra matar, quanto? Com menos. Quanto o colete? 900. 900 cruzados. 900 cruzados. 900 cruzados coletes de moletom. Turma, pole position fica na rua Pires de Oliveira, 1151. O telefone é 521-5403. Ele vende por telefone, pega cheque, pezinho, pro dia 10. Abre domingo até 6 horas e eu vou embora lá pra posto 5. Vamos comigo? Tchau.